A aula de ciências Vamos conferir se estão todas aqui. Holly, Violet, Rosie e Strawberry. Ótimo! Agora deem as mãos, porque não quero perder ninguém na floresta. Oh, Baba Plum! Temos que ter aula de ciências todo dia? É chato! É. A gente só fica aprendendo nomes de árvores. E de cogumelos. E de sapos. Ora, ora, meninas. Toda fada jovem precisa saber os nomes de árvores e cogumelos. E sapos? E sapos. Logo à frente, temos um belo exemplar de uma Artemisia. Ben, Barnaby, Jake e Lizzie. Ótimo! Hoje vamos ter aula de ciências naturais. Sigam-me. Com licença, doente ancião sábio. Por que temos que ter aula de ciências naturais? Porque, Ben, é importante que todo jovem doente aprenda sobre a natureza. Quem sabe me dizer o que é isto? É algum tipo de planta? Um Cardus crispus é a resposta correta. Qual é o nome desta flor? Parece que encontramos com os duendes. Bom dia, Babá Plum. Bom dia, duende ancião sábio. Oi, Ben. Oi, Holly. Estamos tendo aula de ciências. Nós também. Vamos nos juntar. Sim! Não sei se é uma boa ideia. Exatamente. As aulas de ciências de fadas e duendes são muito, muito diferentes. Estamos aprendendo nomes de plantas e coisas. Nós também. Por favor, Babá Plum. Podemos fazer uma turma grande. Por favor, senhor duende ancião sábio. Ah, está bem. Acho que posso dar conta de mais algumas crianças. O quê? Duende ancião sábio, você não precisa ficar aqui. Mas, mas... Pode vir buscar seus alunos quando a minha aula acabar. Certamente há um nome bonitinho de fada para esta planta. Porém, a minha turma a identificou muito corretamente como um Cardus crispus. Ah, não é um agrião cabeludo? Ah, interessante. Ou erva do brejo. Vocês dois sabem nomes engraçados de plantas. Então os dois deviam dar a aula. Hum, com uma condição. Sem mágica. Eu estou dando aula de ciências hoje, não aula de mágica. Então está decidido. Vamos lá! Oba! Olha! Ah, uma bolota. Então, no que é que uma bolota se transforma? A resposta é num carvalho. Eu perguntei para as crianças. Eu sei, eu sei. Mas um carvalho não é a resposta correta. O que o duende ancião sábio está querendo dizer é que esta pequena bolota vai se transformar num enorme carvalho. Puxa! Puxa! Podemos ver crescer agora? Vai levar anos e anos para ela virar uma árvore. Mas podemos dar uma ajudinha mágica. Baba Plum, nós combinamos sem mágica. Mas olhe as carinhas tristes das crianças. Elas adorariam ver uma bolota virar uma árvore. Não. Por favor, Baba Plum, faça a bolota virar uma árvore. É, por favor, Baba Plum. Eu adoraria. Só depende do duende ancião sábio. Por favor, duende ancião sábio. Ah, então está bem. Vou fazer um pequeno feitiço. Para trás, crianças. Apenas uma pequena árvore, por favor. Tá, tá. Raios e tropões, vento, apareça! Pequena bolota, cresça, cresça, cresça! Puxa! Baba Plum. Essa é a sua ideia de uma pequena árvore? Ah, está grande, não está. Mas posso diminuir facilmente. Não, não. Está bem assim. Vamos continuar. A seguir, cogumelos. Que bom! Cogumelos. Quem sabe me dizer o que é isso? Com cogumelo venenoso. Ah, sim. Correto. Olha, vocês nunca devem comer cogumelo venenoso. Isso deixaria vocês muito... O que o duende ancião sábio está tentando dizer é que vocês nunca devem comer cogumelo venenoso. Isso deixaria vocês muito doentes. De fato. Então, nunca mesmo comam cogumelo venenoso. Sim, duende ancião sábio. E imagino que o duende ancião sábio gostaria de sentar nele. O quê? Duendes adoram sentar em cogumelos venenosos. Senhorita, acho que perceberá que os gnomos é que sentam em cogumelos. Duendes, gnomos, tanto faz. Você jamais verá um duende sentado num cogumelo. Olá, pessoal. Olá, pai. Olá, senhor duende. Olá, Holly. Vejo que acharam meu local de leitura especial. Ah, ele fica bem iluminado a esta hora do dia. Sim. Aqui nós temos um cogumelo venenoso. Com um duende em cima. Sim, com um duende em cima. Ele parece muito feliz. Certo. Vamos continuar. Sim, temos tempo para a última coisa. Adeus, senhor duende. Adeus. O que vocês acham que é a última coisa? Aposto que são sapos. A babá sempre nos mostra sapos. É, vai ser sapo. Quem adivinha o que vamos ver agora? Ai, sapos. Isso. Vamos estudar sapos. Não tem nenhum sapo aqui. Nenhum sapo. Puxa, que frustrante. Podemos ir para casa agora? Isso não é problema. Vou transformar um de nós em sapo. Alguém se candidata, por favor? Vamos lá. Quem quer ser um sapo? Minha nossa, mas que bando de medrosos. Vou ter que fazer eu mesma. Zigue-zague-zapo, me transforma em sapo. Puxa! Um sapo comum. Vejam como ele é pegajoso. E como ele é fedido. Ah, que perfeito! E que barulho engraçado ele faz. Bem, isto encerra a aula de ciências de hoje de forma muito satisfatória. Babá Plum, pode voltar ao normal agora. Eu acho que a Babá Plum não pode voltar ao normal de novo. Ela não consegue pegar a varinha. Ah, que pena. Bom, como dever de casa... Mas e a Babá Plum? Não podemos deixá-la como um sapo? Não podemos? Suponho que não. Que fada quer transformá-la de volta? Eu, eu, eu! Pois bem. Holly, faça seu melhor. Ah, ahn... Não sei ao certo o que feitiço usar. Aposto que a Babá Plum ia querer que você tentasse de qualquer forma. Certo. Eu vou tentar esse. Abracadabra... Ahn... De sapo pra fada! Ah, funcionou! Obrigada, Holly. Ops! Desculpe, Babá Plum. Você fez muito bem, Holly. Mas balançou sua varinha forte demais. Abracadabra... De sapo para fada! Viva! Viram, crianças? Basta controlar a varinha. Sim, Babá Plum! Fascinante, senhorita Plum. Mas se pudermos voltar à aula de ciências por um instante... É, crianças... O que o Duende Ancião Sábio está querendo dizer é que... E isso encerra a aula de ciências naturais de hoje. De hoje. Essa foi a melhor aula de ciências até hoje. Obrigado, Strawberry. Foi super, hiper legal. Obrigada, Barnaby. Então, de agora em diante... A Babá Plum e o Duende Ancião Sábio... Sempre nos darão aula de ciências juntos. É... Tudo bem. Oh, já que insistem... O robô! Oi, Holly! Oi, Ben! Vem brincar comigo! Já estou descendo! Oi, Gaston! Vamos brincar na campina! Gaston, pega! Oi, pessoal! Olá, Barnaby! O que estão fazendo? Estamos jogando galhos para o Gaston! O Gaston gosta de pegar galhos! Ah! Isso não é um galho! Olá, pessoal! Oi, Strawberry! Ah! O que é isso? Parece um braço de alumínio. Gaston, onde você achou... Isso? Puxa! E o que é isso? É um robô de brinquedo. Oh! Está meio quebrado, não é? Podemos consertar com mágica. Ah! Não, obrigado, Strawberry. Barry, vamos consertar do jeito dos duendes. Duendes são muito bons em consertar coisas. E somos duendes! Pronto! Pronto! Acabamos! Oh! Então, ele fala? Ele vai fazer um chá pra mim? Não! É um robô de brinquedo. Ele vai fazer isso. Ah! 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 Isso é muito chato. Não é chato nada. É isso que robôs de brinquedos fazem. Vamos ligar, então. Ele não está fazendo nada. Ah! Talvez ele precise de pilha. Não! É de corda. Mas não tem a chave. Vou criar uma chave. Rolly, acho que não devíamos usar uma chave mágica. Mágica pode ser perigoso. Tenho certeza que dará certo. Aconteça o que for, será divertido. Ah! Está bem. Desgastam! Está bem. Vamos ver o que acontece. Está funcionando! Mestre, qual é o seu nome? Era isso que ele deveria fazer? Eu não sei. Ah! Sou o Duende Ben. Duende Ben, você é meu mestre. Achávamos que robôs faziam... Socorro! Socorro! Essa não! Solte a gente, seu robô bobão! Solte as meninas! Eu só obedeço ao meu mestre Duende Ben. Robô, ponha as meninas no chão, por favor. Sim, Duende Ben. E peça desculpa. Desculpe. Isso foi assustador. Hum, não é um robô de brinquedo comum. Acho que a minha chave deve ter deixado ele meio mágico. Mas ele parece fazer o que eu mando. Então não deve ter problema. Olá, meninos e meninas. Olá, Duende Ben. O que vocês têm aí? Achamos um robô de brinquedo. Estava quebrado. Então nós consertamos. Muito bem. Ah, sim. Este é o antigo Mark Z33 fabricado na fábrica dos Duendes. Hum, é um modelo bem básico. Ah, por favor, não aborreça. Como é que é Duende Ben? Você fala como se ele entendesse? Bom, ele parece entender. É só um robô de brinquedo. Só é capaz de fazer... Me solta, seu robô bobão. Você é um Duende velho e mau. Robô? Solte o Duende Ancião Sábio. Sim, Duende Ben. Muito estranho. Eu não me lembro do Z33 ser capaz de falar. Ele está fugindo. Melhor pegarmos de volta. Que música maravilhosa. Para onde ele foi? Parece ser a Baba Plum. Socorro, socorro! Robô, põe a Baba Plum no chão. Sim, Duende Ben. Obrigada, Ben. Mas o que é esta coisa? É só um robô de brinquedo. Mas ele faz tudo o que o Ben manda. Sério? Sim. Veja só. Robô, limpe todo o pátio. Limpar o pátio. Limpar o pátio. Limpar o pátio. É uma beleza, não é? Eu adoraria ter um para fazer toda a limpeza. Você pode ficar com o meu emprestado se quiser. É muita gentileza, Ben. Acho que vou querer só para esta noite. Sim, Duende Ben. Sim, Duende Ben. Robô, eu vou para casa agora. Mas eu quero que você fique bem aqui e arrume todo o castelo. Sim, Duende Ben. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau. Até amanhã. Arrumar o castelo. Minha nossa, o que é isso? É o robô do Ben. A babá pegou emprestado para ele arrumar o castelo. Parece que ele está fazendo um ótimo trabalho. Arrumar o castelo. Arrumar o castelo. Acho que eu prefiro um modo tradicional de fada. Hora do jantar. Ah, jantar. Ah, espero que o robô esteja vindo nos servir o jantar. Arrumar o castelo. Arrumar o castelo. Oh, minha nossa. Acho melhor pedir a esse robô para parar. Não dá. O robô só obedece ao Ben. Então o que faremos? Ah, o Ben disse ao robô para arrumar o castelo todo. Então a gente pode ir para a cama e deixar o robô terminar. Boa ideia, Holly. O robô deve ter acabado de arrumar pela manhã. Arrumar o castelo. Arrumar o castelo. Arrumar o castelo. O que? Já é de manhã. Arrumar o castelo. Arrumar o castelo. Me solta. Me solta. Minha nossa. O que está havendo? O robô resolveu arrumar tudo por aqui. Sim. Inclusive a gente. Ele é um monstro. Como se para isso? Só o Ben pode pará-lo. O Ben pode pará-lo. Alô, Senhora Duende falando. Alô, Senhora Duende. Desculpe, está um pouco tarde, mas é uma emergência. Precisamos do Ben agora. Certo. Ben, tem uma emergência no pequeno castelo. Temos que ir imediatamente. Certo. Duendes ao resgate. Quem é o melhor em resgatar? Duendes ao resgatar e resgatar. E o que mais? Somos duendes. Somos duendes. Viva! Olha! É o meu robô. Ah! Me ponha no chão! Duende, mestre. Mestre. Mestre! Ah! Ele desligou. Viva! Mas o que pode ter feito o robô agir de forma tão estranha? Ah, acho que foi a minha chave mágica que fez isso. Mágica! O que você pegou aí, Gaston? É a chave certa. Muito bem, Gaston. Ben, tem certeza que é uma boa ideia? Vai ficar tudo bem. Ah, esse é o robô de brinquedo de que eu me lembro. Sim, é legal. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. O dia ocupado do rei. Entrega de alimentos. Oi, Ben. Oi, Holly. Estou ajudando meu pai hoje. Ele está muito ocupado. Obrigada, senhor duende. Preciso correr para a próxima entrega. Tchau, Holly. Tchau, Ben. Papai, você é ocupado? Eu sou o rei Tistow. Estou sempre ocupado. Tenho muita coisa importante para fazer. Mas você não está trabalhando agora. Estou, estou treinando ficar sentado sem dormir. Isso não é trabalho. É o trabalho de rei. E é mais difícil do que parece. Ah, o que mais é trabalho de rei? Fazer discursos, apertar mãos e acenar muito. Parece ser divertido. Posso te ajudar no seu trabalho hoje? Claro, Holly. Oba, legal. Carro mágico, dirija. Agora, o primeiro trabalho de um rei é acenar. É meio enjoado, mas se faz assim. Olhem, olhem ali. É o rei. Olá, pessoal. É a princesa Holly. Olá. Isso é divertido. Sei. Um bom aceno faz maravilhas onde quer que você vá. Para onde nós estamos indo? Baba Plum, qual é o primeiro trabalho que farei hoje? Vai lançar o barco do Andy, sua majestade. Como é que você lança um barco? Vou te mostrar. A princesa Holly e o rei Tisto. É agora que eu faço o discurso. Parabéns, duendes, por construírem este barco. Ele parece ser muito bom. E tenho certeza de que vocês gostarão dele. Uma beleza. Agora nós quebramos uma garrafa de suco brilhante das fadas na lateral do barco. Oh, mas onde está o suco das fadas? Desculpe, majestade. Estamos muito ocupados hoje. Oi, Holly. Oi, Ben. Tenho que correr para a próxima entrega. Tchau, Holly. Tchau. Eu declaro este barco do Andy muito bom e verdadeiramente lançado. Papai, e agora? O que a gente faz? Apertamos mãos e fazemos perguntas. Olá. O que você faz? Eu forjo metal, sua majestade. É muito interessante. Olá. E você, o que faz? Eu sou o cozinheiro do barco, sua majestade. Puxa, legal. Interessante. E você, o que você faz? Eu sou o capitão, princesa Holly. É muito interessante também. Papai, nós podemos passear de barco? Por favor. Boa ideia, Holly. Nunca experimentei navegar numa coisa desta. Capitão, seria possível navegarmos, por favor? Seria uma honra, vossa majestade. É muito bom, papai. Sim. É muito bom. Não... Não sei por que nunca fiz isso antes. Gostaria de almoçar, sua majestade. Oh, sim. E estou com muita fome. Ah, eu também. Telefone para sua majestade. O nome da pessoa é Baba Plum. Alô, Baba Plum. Sim. Sim, é claro. Imediatamente. A Baba Plum disse que eu tenho que voltar para o trabalho. Oh, mas papai, e o almoço? Eu sei, mas tenho mais trabalho real importante a fazer. Mas papai, você é o rei. Isso significa que você é quem manda. Ah, Holly, todos acham que sou eu que mando. Mas na verdade me dizem o que fazer o tempo todo. Quando vamos almoçar, Baba Plum? Não há tempo para almoçar, sua majestade. O senhor é jurado da competição de frutas e vegetais das fadas. Como é que você faz isso, papai? Como eu faço isso, Baba? O senhor escolhe o maior. A princesa Holly e o rei Tisto. Aqui estão os sinalistas, sua majestade. Este é o tomate. Ah, muito grande. E este é o morango. Também muito grande e... Vermelho. Agora eu tenho que fazer um outro discurso. Parabéns, pessoal, por cultivar essas coisas. Tudo me parece... Muito grande. Agora, sem mais demora, eu declaro que o vencedor é... O tomate. Ou, talvez, o morango. Não, não. O tomate. Papai, elas estão usando mágica. Sim. Isso sempre acontece. E por que nós não vemos qual deles é o mais gostoso, papai? Que ótima ideia. Vamos prová-los. Pode ser o nosso almoço. Primeiro, o prato principal. O tomate. Hum! Delicioso! Agora, de sobremesa, o morango. Hum! Delicioso! Sim, sim. Os dois são deliciosos. Os dois ganharam. É, meu irmão! Então, cadê o troféu? É, é, é. Espero que não seja tarde, majestade. Não, você chegou na hora. Muito bem. Excelente. Ah! Oi, Ben. Oi, Holly. Tchau, Holly. Tchau. Tchau. Hum. Esse foi delicioso. Agora vou tirar uma soneca. Desculpe, sua majestade, mas não há tempo para isso. Mas estou cansado, babá. O senhor tem que fazer outro discurso no Festival de Dança de Duendes e Fadas. Ah! Eu não entendo nada de dança. Como posso fazer um discurso sobre isso? Papai, eu posso fazer um discurso. Eu fiquei vendo você fazer isso o dia todo. Excelente. Você pode fazer um discurso, Holly. A princesa Holly e o rei T-Stoe. A princesa Holly e o rei T-Stoe. Olhem! O senhor Duendes já trouxe os instrumentos musicais. Oi, Holly. Essa foi a última entrega do meu pai. Agora nós podemos brincar. Você pode ter terminado. Ben, mas eu ainda estou trabalhando. Holly, é hora do seu discurso. Olá. Vocês parecem ótimos. E espero que se divirtam dançando hoje. Excelente, realmente. Excelente, realmente. Viva! Viva! O que acontece agora? Agora vem a parte mais difícil. Temos que ficar sentados sem dormir. Em homenagem à sua majestade, apresentaremos uma dança. Que feio. Muito pior. É muito bom. Muito bom. Muito bom. Vem comigo, papai. Vamos dançar. O quê? Mas eu... Bem, está bem. Pode tocar alguma coisa um pouco mais... moderna? Tá, tá bom. Eu gosto do seu trabalho, papai. É divertido. Você está certa, Holly. Trabalho de rei é diversão. Foi realmente um dia muito ocupado. Foi mesmo. Uma viagem ao litoral. Ponto. Corda total. Nós vamos para o litoral. Mas, pai, nós temos que esperar a princesa Holly. E onde está ela? Já são quase nove horas. Onde está a Holly? Relaxa, senhor duende. Hoje é feriado. Mas a princesa Holly está atrasada. As fadas estão sempre atrasadas. Então dirão... Oi, Ben. Ah, oi, Holly. Não cheguei muito cedo. Cheguei? Não, princesa Holly. Chegou na hora certa. Agora que todos chegaram, vamos. Temos que chegar ao litoral na hora do almoço. Se quiser chegar ao litoral bem rápido, eu posso tentar nos transportar por mágica. Eu prefiro que não faça nenhuma mágica hoje, Holly. Ah, desculpe, senhor. Oh, duende. Escute, Holly. Você vai participar de uma viagem de duendes. Duendes não fazem mágica. E somos duendes. Entre pessoal, o litoral, aí vamos nós. Aqui está a programação. Uma hora, almoço. Duas, brincar na areia. Três, se arrumar. Quatro, sair da praia e chegar em casa às quatro e meia, precisamente. Pai, hoje é feriado, esqueceu? Desculpe, Ben, é que eu não estou acostumado a sair de folga. Você trabalha demais, senhor duende. Por favor, tente relaxar hoje. Ah, farei o possível, senhora duende. Chegamos. Olha a praia. O mar. E a areia. Como eu amo o litoral. Venham, vamos almoçar. Boa ideia. Estou faminto. Eu também. Aqui, a cesta de piquenique. Oh, eu adoro cesta de piquenique. É só falar o que você quer e elas fazem a comida aparecer. Este é um piquenique de duende. Não vai ter cesta mágica aqui. Oh. A senhora duende sempre prepara um piquenique maravilhoso. Obrigada, senhor duende. Mas desta vez foi você quem preparou o piquenique. Não foi você que preparou? Não. Oh. O que foi? Esquecemos de trazer o piquenique. Nós só trouxemos uma cesta vazia. Mas era isso que eu estava dizendo. Nós, fadas, sempre levamos uma cesta vazia para os piqueniques. Cesta mágica, por favor. Pode me dar um... Macarrão à bolonhesa. Oh. Continua vazia. É porque... Essa não é uma cesta mágica. É apenas uma cesta vazia. Ela não pode fazer surgir nenhum pacote de batatinhas? Não. Oh. Holly, lembra do que eu disse sobre não precisarmos de mágica por hoje? Sim, senhor duende. Bom, trata-se de uma emergência. Então, se você não se importar em fazer um pouco de... Mágica! Vocês querem que eu faça mágica? Sim, por favor. Eu conheço um feitiço para... Gelatina mágica. Não! Gelatina mágica, não. Certo. Muito perigoso. Eu posso tentar um feitiço de sorvete. Esse é fácil. E não tem perigo desse feitiço dar errado, não? Seu bobo. Os feitiços quase sempre dão um pouco errado. Por isso eles são divertidos. Acontece que sem mágica não teremos nadinha para comer. Isso mesmo. Por favor, Holly, faça seu feitiço. E abra cadabra! Sorvete! Viva! Viva! Infelizmente, só tem de baunilha. Eu não sei como criar outros sabores ainda. Eu adorei. Baunilha é o meu preferido. Delicioso! Acho que a mágica pode ser útil às vezes. Obrigado, Princesa Holly. Não há de quê. O que vamos fazer agora? Castelos de areia! Eu adoro fazer castelos de areia. Qual o feitiço para castelos de areia? Oh, Holly! Você não precisa de um feitiço para fazer castelos de areia. É só encher o balde de areia. Depois virar. Dar uma batidinha. E... Prontinho! Um castelo de areia! Legal! Posso tentar agora? Bingo! Um dia você ainda vira duende, Holly. Podemos fazer um castelo de areia bem grandão para caber todos nós? Precisaríamos de um balde enorme para fazer um castelo tão grande. Tipo aquele ali? Esse balde é enorme mesmo. Deve ter sido deixado pelas crianças grandes. Não tem nenhuma pessoa grande aqui agora. Ainda bem. Pessoas grandes têm pés grandes. E nunca se sabe onde elas irão pisar. Olha! Deixaram algumas paz. Então vamos fazer um castelo de areia para a princesa Holly. Será nosso agradecimento pelo almoço. Boa ideia, senhor duende. Posso ajudar? Não, não, não. Por favor, relaxe e fique observando os duendes fazendo o que eles fazem de melhor. E o que os duendes fazem de melhor? Duendes são ótimos em... Construir coisas. E somos duendes! Vamos despejar! Vamos despejar! Princesa Holly, poderia fazer a gentileza de dar uma batidinha no balde? Levantar! Levantar! Bingo! Nós podemos entrar? Mas ele não tem porta. Eu já vou resolver isso. Aqui está a porta. Já que este é o nosso próprio castelo, eu decidi que não serei mais a princesa Holly. Eu sou a rainha Holly. E eu sou o rei Ben. Opa, já está quase na hora de partir. Ah, papai. Será que não podemos ficar no castelo só mais um pouquinho? Mas a maré já vai subir logo, logo e... Por favor, senhor duende, podemos ficar mais um pouco? Só um pouquinho, então. Vamos guardar as coisas, mas vocês devem vir quando os chamarmos. Sim, mamãe. Nós prometemos. Olha só, o mar está chegando mais perto. Que legal! Em breve o castelo terá um fosso. Oh, Holly, esquecendo a varinha dela aqui. Vou falar em Holly e vamos buscar as crianças. Eu não quero ir para casa. Eu quero ficar no nosso castelo para sempre e infinito. Ah, não é possível. O mar já subiu. Ben, Holly, saiam do castelo agora! Não podemos sair. O mar está muito alto. Holly, você pode voar até a areia. Está bem. Não! Está ventando demais para voar. Ah, Holly, talvez seja a hora de você fazer uma mágica. Sim. Eu vou balançar a minha varinha e... Oh, cadê a minha varinha? Sua varinha está aqui, Holly. Eu posso jogar ela para você. Mas e se ela cair no mar? Não se preocupe, Holly. A senhora doente é muito boa em atirar coisas. E eu sou ótimo em agarrar. Está bem. Não se preocupe, varinha. O Ben vai pegar você. Está pronto, Ben? Sim, mamãe. Um, dois, três, joga! Viva! Obrigada, Ben. E agora é a hora da mágica. Areia, sol e mar. Em terra firme queremos chegar. Viva! Muito bem! É tão bom ter você de volta, varinha. Eu sabia que o Ben agarraria você. Obrigado, Holly. E eu sabia que você nos levaria para um lugar seguro. Sim. O resgate foi uma mistura perfeita de mágica de fada e habilidade de duende. Viva a habilidade de duende! E viva a mágica das fadas! Barba Vermelha, o duende pirata. Olá, Holly. Olá, Baba Plum. Oi, Barnaby. Oi, Ben. Uma coisa sensacional vai acontecer. O que é? Meu tio, Barba Vermelha, está voltando do mar hoje. Ele é um duende pirata. Puxa, um pirata. Nós vamos encontrá-lo no rio. Você quer vir também, Holly? Baba Plum, posso ir encontrar o duende pirata? Por que não? Oi, papai. Olá, Barnaby. O tio Barba Vermelha chegou? Olha ele aí. Puxa! Baixar âncora! Macacos me mordam, se não é o meu sobrinho Barnaby. Esses são meus amigos, Ben e Holly. Olá, Sr. Barba Vermelha. É um grande prazer, crianças. E eu sou a Baba Plum. Plum é um bom nome. Muito bonito. O prazer é todo meu, senhorita. Pois eu sou o Barba Vermelha, o duende pirata. Olá, Fred. Olá, Nigel. Tio, como é ser um pirata navegando nos mares? É uma vida estranha para um duende. De longos dias olhando para o mar, procurando barcos. Ninguém para me fazer companhia, a não ser Polly. Polly? Sim, minha fiel companheira. Esta é Polly. Moedas de prata. Somente ela foi minha companhia enquanto navegávamos pelos sete mares. Moedas de prata! A conversa deve ter sido fascinante. Moedas de prata! Você foi um pirata malvado, como muitos? Não. Acontece que é muito difícil ser um pirata sendo tão pequeno como um duende. Todos os outros barcos são grandes. Então você não fez nenhuma dessas coisas de pirata? Claro que eu fiz. O que seria um pirata de respeito sem tesouro? E aqui está o meu mapa do tesouro. Puxa! Pois bem, em algum lugar deste mapa está o tesouro escondido. É o mapa do pequeno reino. Isso, mas isso é só o começo, companheiros. Haverá uma grande caça com várias pistas. Não há necessidade de uma grande caça com tanto alvoroço. Posso criar um tesouro para você aqui. Abracadabra! Não! Isso é trapaça! Sim, é verdade, Baba Plum. Não é tão emocionante. Está bem. Só queria poupar um pouco de tempo. Hum, tem um X na campina. É lá que o tesouro está, não é? Só há um jeito de descobrir. Para a campina! Esperem, podem precisar de paz. Tesouros de piratas costumam ficar enterrados no chão. Viu? É a Fler e a Strawberry. Olá, pessoal! Olá, crianças! Sou Barba Vermelha, o Duende Pirata. E esta é a minha amiga, Polly. Moedas de prata! Estamos procurando o tesouro escondido. Puxa! Ah, tem um enigma atrás do mapa. O que ele diz? Rosas são belas, o céu é grandão. Junte os dois e onde cavar vocês saberão. Oh! Hum, isso é confuso. Rosas são belas. E o céu é grandão. Mas como a gente junta os dois? Isso é impossível. É bobagem. Por isso é uma enigma, minha cara. É um quebra-cabeça que você tem que montar. Rosas são vermelhas e o céu é azul. Junte os dois e isso vira roxo. Deve estar enterrado embaixo da flor roxa. Ahá! Muito bem! Muito espertas! Vamos lá, Ben! Vamos cavar para achar o tesouro. Sim! Duendes são ótimos escavadores. E somos Duendes! Cava sim, cava sim, cava, cava, cava. Cava sim, cava sim, cava, cava. Ah! O que é isso? É outro mapa! Isso mesmo! Você não pode achar o tesouro com uma pista só. Por que não? Não seria divertido, minha linda sereia. O X está marcado na caverna do Gaston. Vamos até lá! Olá, Gaston! Nós achamos que pode ter um tesouro de pirata na sua caverna. Ora, ora! Eu já morei aqui neste lugar muitas luas atrás. Provavelmente antes de você nascer. Gaston gostei do que fez no lugar. Senhor Barba Vermelha, então o que o Enigma diz? Sim, o Enigma. Sim, eu sou muito pintoso. E ao me deitar, achará uma pista que os guiará. Muito pintoso? O que é? O Gaston tem pintas nas costas. E a cama do Gaston é onde ele se deita. É outro mapa! Uh! O X mostra o pequeno castelo! Impossível! Eu espanei cada cantinho do pequeno castelo. Eu teria encontrado. Deve estar muito bem escondido, minha querida. Para o pequeno castelo! Olá, pessoal! O Exo de prata! Minha nossa! Papai, estamos procurando o tesouro pirata. Meu tio é o Barba Vermelha, o doente pirata. Vossas Majestades. Um pirata, é? Não um pirata malvado, Majestade. Um pirata bom. Pois sou o Barba Vermelha, o doente pirata. Bem, então está bem. Então, onde está o tesouro? No alto do castelo, para o céu devo apontar. E escondida embaixo de mim, é onde a pista está. Isso não faz sentido. Já sei. O telhado fica no alto do castelo. E ele aponta para o céu. Bem pensado, Vossas Majestades. Mas isso é ridículo. Espaneie o topo do telhado centenas de vezes. Talvez esteja bem embaixo do telhado. Tive uma ideia. Dê uma olhada embaixo do telhado, babá. Ah, tem certeza, Majestade. É uma ordem. Como queira. Zap, zip, zap. Telhado, suba já. Eu quis dizer, dê uma olhada pela porta do sótão. Outro mapa. O X está no rio. Vamos lá. Esperem por mim. Ah, voltamos para onde começamos. Onde está o tesouro? Tio, o que diz o enigma? Ah, sobe e desce, lado a lado. Dentro desta coisa, eu fui colocado. Este navio sobe e desce. E vai de um lado para o outro. Isso, o navio. Então é aqui que está um tesouro. Isso mesmo. Você desvendou. E aqui está. Obrigado por ajudar a achar o meu tesouro. Mas voltamos para onde começamos. E o tesouro estava aqui o tempo inteiro. Mas não nos divertimos? Sim, Capitão Barba Vermelha. Eu com certeza me diverti. Admito que foi divertido. O importante é a diversão quando se é um duende pirata. E eu sou um duende pirata. E neste momento, preciso voltar às águas distantes. Adeus, Tio Barba Vermelha. Adeus, Barnaby. Adeus, pessoal. Adeus. E Sarvelas Polly, erguer âncora. Esfregar o convés. Muitas de prata. Vamos fazer este navio zarpar. Quando eu crescer, eu quero ser uma pirata. Eu também. E eu. E eu. Vocês me verão de novo. Não esqueçam meu nome. Barba Vermelha. O Duende Pirata. Muitas de prata. Muitas de prata.